A Nona Ciretran em Santo Inês promoveu na tarde desta terça-feira a abertura da Semana Nacional do Trânsito. O evento aconteceu na sede do órgão. A semana é desenvolvida anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro e é composta por ações em todo o país com o objetivo de conscientizar os condutores, ciclistas, passageiros ou pedestres. Este ano, o tema escolhido para a campanha é No Trânsito, Escolha a Vida. O nosso Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a Semana Nacional do Trânsito tem que acontecer anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. E aí a Nona Ciretran, na circunscrição de Santo Inês, vem com o objetivo de trazer para toda a região acerca da conscientização, trazer para a sociedade acerca do seu papel perante o trânsito. E aí a gente vai realizar habilidades educativas, punitivas também, em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Então a gente vai trazer para a sociedade acerca da educação. A educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas são capazes de mudar o mundo, já dizia Paulo Coelho. Então a Nona Ciretran vem com esse objetivo de trazer mais uma vez a conscientização no trânsito para a sociedade, para que cada um cumpra o seu papel da melhor forma possível. A unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal também receberá ações da Semana do Trânsito. Conscientização, uma mudança cultural também dos nossos condutores, valorizando principalmente a vida. E essa valorização passa por modos, por atitudes, principalmente em termos de condução, em termos daquele condutor defensivo. Esse sim, ele valoriza a vida. E a PRF atua bastante, está atuando em todo o Brasil em relação a essa campanha também. Com certeza. Estamos a nível nacional também empenhados. E aqui no Maranhão não podemos ser diferentes. Estaremos também tendo uma culminância na próxima quinta-feira, lá na nossa UOP, ali na Estaca Zero. E na próxima segunda-feira, todos juntos, nessa grande caminhada pela segurança. O Departamento de Trânsito de Santa Inês e a Guarda Municipal, além das ações em parceria com as outras entidades e forças de segurança, também estão promovendo palestras nas escolas do município. Em parceria com os órgãos aí, a Nona Celetran, a PRF, a gente vai promover algumas blitz educativas para conscientizar a população, né? Que a gente está nessa semana, muito importante. E a gente quer trazer para toda a população aí, essa ideia, né? Que no trânsito prefira a vida. É muito bom para a gente enfatizar nessa questão das infrações também, a blitz educativa que a gente vai fazer, né? Já estamos, começou hoje, né? A Guarda Municipal está indo para as escolas. E ainda vai ter as blitz educativas com as outras forças, as PRF, a Nona Celetran, por isso é militar. Então a gente está junto nesse engajamento aí para dar uma conscientização para a população. O encerramento das ações da Semana Nacional do Trânsito será na próxima segunda-feira, com uma caminhada pela Rua do Comércio. A gente vai estar encerrando aqui em Santo Inês, com uma culminância, com todas as escolas municipais, ali no dia 25 de setembro, transitando aí pelas principais ruas de Santo Inês, para trazer um pouco para a sociedade, né? Os alunos das escolas, trazer justamente essa conscientização do papel de cada um no trânsito, né? Os sinais, respeitar a velocidade. E a gente, esse ano, também trabalha acerca da mobilidade no trânsito, respeitar os mais vulneráveis, né? Os cadeirantes, os portadores de necessidades sociais. Então, a Semana Nacional do Trânsito, ela vem sempre com uma frase, né? E esse ano, o nosso tema principal é no trânsito escolha a vida. Então a gente vem trazer essa mensagem aí para a nossa sociedade de Santo Inês. A gente vem trazer essa mensagem aí para a nossa sociedade de Santo Inês. A gente vem trazer essa mensagem aí para a nossa sociedade de Santo Inês.